Precisa tanto de chamego com ele, né? 10 mil metros de altura aqui, galera É muito alto, bota lá embaixo, bota lá embaixo A gente joga a gente Bota lá pra cima Olha o que a gente já desceu, a gente já desceu 5 mil metros Ainda tem mais 10 mil metros pra descer A gente vai fazer o que aqui? A gente tá restaurando a fachada Já lavou Depois a gente vai pintar O restaurante vai passar o selador Massa química Linchar Depois que a gente lixar A gente vai dar duas demão de tímita branca Branca E verde, né? Essa coisinha aqui, ó Branco Tchau, tchau 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 Tchau